E aí, meus namoros, e aí, gente? Como foi o final de semana por aí? Por aqui foi tudo tranquilo, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês estão vendo no título desse vídeo, vamos transformar uma gaveta velha que eu achei no lixo da minha rua. Inclusive, vocês viram o dia lá no meu Instagram, então me acompanhem pra não perder nada, tá? Primeira mão por lá, arroba casinha da Diana. Espero você me dar um oi por lá, viu? E é isso. Feito com muito carinho, gente, e amor. Vou fazer algo pra colocar na minha cozinha, colocar os mantimentos. Eu espero muito que vocês gostem. Tá muito lindo. Então, acompanha esse vídeo passo a passo. Se inscreve se você é novo ou nova. Seja muito bem-vindo se você já é da casa. Sinto-se abraçados e cheirados por mim. E é isso, gente. Bora lá. Cuidado que Deus nos deu, do que Deus nos confiou, né? Bora! Achei no lixo. E sim, meus amores, essa gaveta foi encontrada no lixo aqui da minha rua. Inclusive, o dia vocês viram lá no Instagram. É uma gaveta pequena, né? A visto, assim. Tava um pouco sujinha. Eu vou tirar todos esses... Esse puxador velho. Vou tirar alguns parafusos. Tá bom? Vou limpar ela direitinho. Vocês vão ver aí pra se higienizar. Né? Porque tava no lixo. E, enfim. Vamos lá começar a mão na obra, né? Pra depois a gente tá fazendo o nosso organizador. Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui meus amores Eu vou cobrir essa parte Com papel de parede Vocês podem pintar com tinta também Só que eu tô sem tinta E tinha sobrado esse papel de parede do rack que eu fiz Então eu vou usar, tá bom? E aí 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 E aqui meus amores Depois eu precisarei de dois pedaços de madeiras Pra gente fazer as divisões Na nossa gaveta Só que eu estou sem essa madeira Na verdade Eu tava com dificuldade em serrar ela, né? Porque por conta de não ter nada pra serrar Só a serra de mão mesmo E seria muito difícil Então Como eu já tinha esse isopor que sobrou do nosso rack E eu inventei de fazer nele Ele é um isopor grosso De 30 milímetros Então dá super certo, tá bom? Fica tranquila Que não vai quebrar Só ia não botar nada pesado, né? Eu ia colocar os mantementinhos de tempero Essas coisas não pesa, tá? Eu tava medindo aqui direitinho Pra não sair torto nem errado Aí eu cortei Do tamanho da minha Gaveta Tá certo, gente? Tchau Prontinho, gente Como eu já consegui cortar os dois pedaços Tá bom? Pra gente fazer aqui, ó Agora eu vou vir envelopando ele Com também O papel de parede Que eu tinha aqui Que foi o resto do rack Só que é de outra estampa Tá bom? Como o outro não deu Eu queria colocar tudo da mesma cor Só que não deu Ou você pode estar pintando Tudo de branco Que também fica lindo Tchau 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 E aqui, meus amores Eu achei uma tinta Que eu tenho aqui De tecido, tá bom? Dessas que vende Em papelaria mesmo Aí eu vou pintar essa parte Que é branca Tá vendo que tem umas partes Ali no meio Que tá meia Feinha Descascada e tal Eu vou pintar Com essa tinta mesmo E deu super certo Aproveitei que tava fazendo Menina, abriu um sol Tão forte Que secou rapidinho Essa tinta E eu consegui fazer No mesmo dia Tudinho E aí Tinta 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 Se inscreva no canal. E aqui, minha gente, já tinha secado. Vocês viram só o que fez aí, né? Eu vou precisar colocar um pedacinho de madeira aqui atrás pra encaixar na parede quando a gente colocar, né, na parede que a gente quiser. Esse pedacinho de madeira o marido conseguiu cortar na mão mesmo, na serra, tá bom? E aí, eu tentei marcar aqui pra gente furar, usei dois parafusos pra ficar preso, né, na nossa gaveta. Música E pronto, gente. Depois de ter colocado, né, a madeirinha aqui atrás, eu vou montar aqui agora novamente a nossa gaveta. Vou colocar tudo que eu tirei e colocar também as prateleirinhas que a gente fez, tá bom? Música 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 Depois de ter feito aquela parte, gente. Eu não vou parafusar, tá? Como é de isopor, eu vou colar com cola quente. Tinha um restinho de cola aqui e não tinha mais e tava empurrando aqui pra dar, né, minha irmã? Porque aqui também o bicho pega, viu? Então, é isso. Vamos fazer com o que a gente tem que dá super certo. Sim, a gente gasta muito. Já deixa o like, se inscreve se você é novo ou nova, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, gente. Arroba casinha da Diana. E é isso. Termine de assistir aí. Música 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 E aqui, meus amores. Na parte de baixo, eu vou colar esses dois ganchinhos que é de colocar na cortina. Eu tinha aqui, aí vou colocar aqui pra gente estar colocando uma barrinha de alguma coisa, um pedaço de madeira. Pode ser também o cabo de vassoura. Só que eu tinha aqui esse papelãozinho que foi justamente do papel de parede. E aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Pra gente colocar o que aí? O nosso pano de prato. Pode ser também guardanapo, papel toalha, sabe? Papel alumínio. Tudo que dá pra colocar aí, a gente pode estar colocando também. Sem ser o pano de prato, tá, gente? É só um exemplo que eu vou colocar aqui no meu. Música E, gente, hoje já é um outro dia, ó. Conseguimos fazer tudo certinho. O marido vai furar aqui na parede. O único lugar que a gente achou que encaixou bem foi aqui. Eu queria muito em cima do fogão, só que por causa da prateleira não dá. Ficaria praticamente em cima das panelas, então não ia dar pra cozinhar. E o único lugar vai ser ali mesmo. E aí ele vai furar, vou mostrar pra vocês. E dar uma ajeitadinha, arrumar e mostrar como foi que ficou, tá bom? Então, oi. Oi. E é, pessoal. E é isso, gente. Tá bom. Tá bom. Vou ter que marcar aqui atrás. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto